Atenção você que já é aluno da UFSM! O período de solicitação de matrículas para o primeiro semestre de 2012 acontece até dia 13 de janeiro, somente pela web. Já pra você que é calouro da UFSM, fique atento! O período de confirmação da vaga dos aprovados no vestibular dezembro 2011 e também dos aprovados no PES 2011, tanto das primeiras e segundas turmas, é de 9 a 17 de janeiro, do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o DERCA.